Já estamos de volta aqui com o consultório de família e assim, estou conferindo o que você está mandando para a gente aí colaborando. A Edna Dantas, ela diz assim, dar lei de um sábio ditado nordestino, cabe no tema de hoje, pé de galinha, não mata pinto. Então tá, foi a sua colaboração. As palmadas eu não considero agressão, pois a disciplina é um ato de amor e a falta de repreensão que causa o que vemos na sociedade sem princípio. Sempre tive a oportunidade de ser disciplinada pela minha saudosa avó e agradeço hoje. Obrigada, fui a Itaci. O Alisson diz, meu pai me batia antes e nunca adiantava nada. O que mais sentia era quando ele tirava alguma coisa que eu gostava. Tenho hoje 17 anos e hoje eu entendo que não adianta bater. É um adolescente dando o seu testemunho que doía mais quando ele ficava sem internet, né? Deve ser essas coisas assim, que é uma forma de disciplinar, né? Sim. Vamos ver mais aqui. Oi, Darlene. Na verdade a pessoa escreve Darlene. Gente, como eu sou chamada de Darlene, mas é Darleide. Põe aí no vídeo, deixa eu ver meu nome no vídeo. Vamos ver, Dieguinho. Isso, Darleide. Mas tudo bem, um beijo para todas as Darlenes. Estamos aqui em família todas as segundas assistindo o seu programa. Somos da Primeira Igreja Batista de Patos, na Paraíba. Gostaria de mandar um abraço para você e toda a equipe para vocês, meninos. Moranguinho se apanhou muito quando criança? Sim. Até um dia desses, né? Na verdade. E você, Rogério, apanhou? Até semana passada, né? Se a de sua mãe lhe deu uma palmada na mão. Olha aí a cara do marmanjão que apanhou. Lá atrás do Rogério estão os pais da Andréia. Mostra lá, mostra lá. Deixa eu ver os pais da Andréia. Que também deram boas palmadas na Andréia. Vamos ver aqui, ó. Qual é o nome do seu pai? Alípio Ivete. Olha lá, seu Alípio e Dona Ivete. Dá um tchauzinho aí. Olha o povo te vendo em casa. Bonito, né? Batendo na pobrezinha da Andréia. Muito bem. Márcio, você apanhava? Deixa eu ver sua carinha de quem apanhava. Apanhava bonito, porque merecia. Gostoso. Gostoso. Merecia. Robson, você apanhava? Bastante. Dida, você apanha? Ou não? Dida, você apanhava? Mandou dizer que não. Não, Dida. Menino bonzinho. Charline, apanhava? Apanhou bastante, né, Charline? Merecendo, né? Muito bem. Eu apanhei também, gente. Se eu merecia ou não merecia, só a eternidade vai me revelar. Vamos continuando aqui. Enfim, um beijo para a Erissandrei. Ela não deve ser... Esse é o e-mail, né? O nome dela ela não pôs aqui, mas deixa eu ver. Aí ela é da Primeira Igreja Batista, lá em Patos, na Paraíba. Paraíba adora o programa, manda um beijo para a equipe. E ela está dizendo um verso que a palavra de Deus tem como pérola para nós. Que a mulher sabe, edifica sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Que Deus abençoe você. Beijos, querida. De tanto carinho, eu deixo você me chamar de Darlene ainda, tá bom? Um beijo. Obrigada pelo carinho. Vamos ver mais aqui. Provérbios 13, 24 diz assim. Aquele que poupa a vara, aborrece o filho, mas quem o ama, a seu tempo castiga. Hum, aí é a Bíblia, né? Não dá para ir contra a palavra de Deus, né? E é verdade que a palavra de Deus também, Deus diz para nós, repreendo e disciplino a todos quanto amo. E às vezes a disciplina do Senhor é dura, né? Mas enfim. A educação disciplinadora baseia-se no uso de técnicas que visem corrigir a criança. Não digo acerca do uso abusivo na forma de agressão, isso não. Mas faz-se necessário o equilíbrio entre o diálogo, uma palmada, entre aspas, e o amor. Este deve ser sempre presente na educação da família. Um abraço para todos. O professor Davi da Silva, lá de Santa Rita do Bardo. Um abraço para vocês, queridos. Vamos continuar aqui discutindo. Vai mandando para a gente o que você pensa a respeito, outras questões sobre a educação dos filhos. Tem gente parabenizando. Vamos falar um pouquinho de namoro. Está namorando, namoranguinho? Não. Não, também não, né? Puxa vida. Boa noite, Darlayde. Meu nome é... Gosto muito do seu programa, maravilhoso. Parabéns a todos que colaboram na produção do Consultório de Família. A cada programa tenho aprendido muito. A Novo Tempo é um presente de Deus para mim. Muito obrigada. Vou falar nisso. Só para fazer uma pergunta e um pedido para você. Em que o Consultório de Família já ajudou você? Em que este programa já foi eficiente em te ajudar? Eu estou precisando gravar alguns testemunhos sobre essa interação que há entre o Consultório de Família e você. Sabe, se você estava passando por uma crise no casamento e você assistiu um programa e alguma coisa mudou, eu preciso gravar um testemunho com você. Principalmente se você foi aqui do estado de São Paulo, que está mais próximo para nós irmos até você. Mas eu gostaria que você me mandasse um e-mail contando em que o Consultório de Família te ajudou. Eu preciso gravar esse testemunho. Posso contar contigo? Se é que o programa te ajudou, conta para a gente. Porque nós queremos abençoar e vamos fazer aqui uma festa muito bonita. Queremos abençoar outras vidas, contando do trabalho do Ministério do Consultório de Família na vida de tanta gente. Um beijo para você que vai me escrever. Bom, a pergunta é a seguinte. Eu sou cristão, tenho uma namorada que também é cristã. E estamos namorando há dois lindos anos e cinco meses. Nós queremos nos casar um dia, mas sei que tenho que aprender muita coisa com ela e ela comigo. Tanto sobre casamento, quanto sobre a vida a nós dois. Eu vou ter que tossir. Eu estou com vontade. Perdão. Ela diz assim. Ele está contando que, na verdade, ela é uma menina muito calada. Ela não se expressa. Ela diz, eu sou... Não. Então, disse a ela, eu sou seu namorado. Você não precisa ter medo e nem vergonha de conversar comigo. Hoje, posso até estar conversando com você e dando conselhos, mas preciso que você compartilhe comigo. Abra-se, fale comigo. E por que eu digo isso? Nosso relacionamento está um pouquinho conturbado, um pouquinho difícil. Ele não tem a verbalização dos sentimentos, do que ela está pensando, nada. Ela é calada. Ela é muito tímida desde criança. E na grande maioria das vezes, alguém é que tem que puxar conversa com ela. Quando conversamos pela internet ou frente a frente, ela não conversa espontaneamente. E várias vezes, espero ela me dizer alguma coisa. E daí, se eu não puxo um assunto, não sai nada. Já conversei, já falamos muito sobre isso. Tenho paciência, mas não está mudando nada. O que faz? Eu fiquei pensando o quanto ela reconhece isso nela. Porque isso seria tão importante dela reconhecer essa dificuldade e buscar ajuda. Porque, pelo que ele traz, fica claro que é uma dificuldade dela, sim. Que ele tenta, ele tem paciência, ele tenta por um caminho, tenta por outro. Mas ela tem aí as dificuldades e limitações dela. E ela precisa realmente buscar ajuda, porque isso vai interferir no casamento. Como é que você vai casar, viver uma vida de intimidade com alguém que não consegue se expor, que não consegue se colocar, que não consegue se abrir. E o casamento precisa dessa abertura da pessoa. Então, se ela tem essa consciência, que busque ajuda, porque ela está precisando. E ele? O que ele vai fazer? Ele pode sugerir... Duas coisas, né? Ele pode sugerir isso a ela. Ele já tem feito algumas coisas, né? Agora, se ela, eu creio que se ela aceita a ajuda de um tratamento, de uma terapia, para ela conhecer mais os motivos dela ser assim e então trabalhar com essas questões, ele pode, por algum tempo ainda, ir motivando nesse sentido de fazer perguntas, de puxar o assunto, porque com o trabalho da terapia em conjunto, é possível que ela comece a mudar em alguns aspectos. Agora, se ela não muda ou se ela não procura ajuda, então, por algumas dificuldades realmente que ela tenha, então, é importante que ele pense, que ele avalie, né, Andréia, a continuidade do relacionamento. Não por deixar de gostar dela, né, ou algo assim, mas por conta da dificuldade que ele está tendo, e que ele diz que já estão tendo, né, com relação a essa falta de comunicação. E é interessante porque o namoro é a fase para identificar, né, exatamente essas questões. Se é possível, se é viável dar continuidade nesse relacionamento, se é viável partir para um casamento, e pelo que ele está identificando, existe aí uma questão séria a ser repensada. E é importante que a moça tenha consciência disso, né, e procure fazer a parte dela também, que invista na relação se cuidando, né. É um dia desses, nós fizemos um programa aqui, esteve o Luiz Cláudio e a esposa dele, e ele disse que namorou com uma menina antes de conhecer a Mary, e a menina não falava, ela era muito tímida, muito introspectiva, ele, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, de fato, acabou o relacionamento, e ele encontrou a Mary, que na opinião dele, ele tinha pedido, senhor, me dá uma moça que fale um pouco mais. Aí deu a Mary, que fala tudo. Um abraço para vocês, queridos, aí no Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Então, é para ele repensar essa situação. Interessante que ele fala assim, dois lindos anos e cinco meses, né, dois lindos, parece um namoro bonito, aí ele chama de lindo, mas esse é um aspecto interessantíssimo para se parar e analisar, porque isso traz problemas para todo e qualquer tipo de relacionamento. Até porque, no início, talvez isso tenha passado bem despercebido, pelo encantamento, e ele vai ocupando os espaços falando, de repente, talvez ele perceba que ele fala sozinho, digamos. Que ela não compartilha, que ela não se coloca, e aí eu acho que ele percebeu que há uma limitação mesmo nessa relação, que de repente só um lado tem se colocado, né. E que parece que não é uma questão de falta de intimidade, né, porque às vezes eu pensei que ele pode pensar, né, não, mas se a gente continuar o namoro, casar, se casar, né, ela vai ter mais intimidade comigo para se abrir, para falar, mas eles já estão namorando há um bom tempo, né, dois anos e alguns meses, para que ela tenha essa abertura, intimidade, até o ponto da abertura de falar sobre essa dificuldade que ela mesma tem. Eu acredito que ela tenha alguma noção disso, porque ele fala, ela é assim desde pequena. Desde pequena. Então ela deve falar para ele, não, mas desde pequena eu sou assim. Né, claro, pode ser um traço da personalidade dela, ser introspectiva, quietinha, tímida, pode. Nem todas as pessoas tímidas, a timidez entra aí em uma dificuldade emocional, né. Tem pessoas que são tímidas, né, mas então... Mas eu acho que, desculpa, Thais, que é diferente uma timidez de uma dificuldade de se colocar dentro de uma relação. É, isso é verdade. Né, porque aí você já não tem o porquê ser tímido com alguém que você já é mais íntimo, que você já tem um relacionamento estabelecido, né, então eu acho que não necessariamente passaria pela timidez, neste caso que ele está trazendo. Não sei se foi clara. Sim, sim, é verdade. Porque alguém que beija na boca não custa nada falar alguma coisa, né. É. Vamos ser bem claros. Então eu imagino que a gente está dizendo para ele, olha, preste atenção, cuidado com esse relacionamento. Você pode pagar o preço de continuar nesse relacionamento, chegar a casar com ela, bem bonitinho, mas sabendo de que você tem uma mulher que não fala, está disposto. Se isso está te incomodando agora, que vocês estão namorando há dois anos e meio, é tanto que você me mandou esse e-mail, eu tinha visto esse e-mail antes. Foi pela segunda vez que você me mandou esse e-mail. Então é porque está te incomodando, está te afligindo. Se está te afligindo agora enquanto namora, quando casa, é assim, aumenta em N graus a mais. Então é você que tem que parar e repensar, porque talvez você não consiga mudar essa moça, até porque ele já tentou e não conseguiu. E até porque não é ele que muda, né. Não tem como. Ele só dá as indicações e ela que vai ter que fazer essa escolha. Como é você que escreve, nossa colocação para você é repense. Está disposto a pagar o preço? Agora tem que pagar o preço e não reclamar, hein. Se é, não, vou casar com a minha linda, querida, maravilhosa, mesmo ela caladinha, eu a amo. Uma coisa é fato, vocês vão brigar menos, né. Porque se ela não fala... Mas enfim, repense. Não perca o seu programa, Darley de Simpática Alves, adorei. Um beijo para toda a equipe. Está todo mundo mandando beijo para vocês. Estão se achando, compartilhando, está vendo? Mas é porque eu agradeço a vocês aqui de público, o pessoal sabe que vocês estão nos bastidores. Meu filho tem 19 anos, não quer estudar nem trabalhar. 19 anos, sem estudar nem trabalhar, amiga. Me responde, é agressivo e parece até que me odeia. Meu filho único e o pior é que todo o mau comportamento dele, o pai dele, meu marido, apoia e não assume que apoia. O que fazer, Darley de Me Ajude? Por favor, um beijão para todas, um beijo, querida. A história do pai, né. É, eu fiquei pensando, bom, 19 anos não chegou aí e de repente falou, não vou mais trabalhar, não vou estudar, né. Não. Então é algo que vem aí e aí traz a história do pai. Do pai permissivo, né. Está sempre em acordo com o que o filho quer, com o que o filho escolhe. Eu acredito que ela tenha que, em primeiro lugar, conversar, vai conversar com o filho também, mas conversar com esse esposo, né. Sobre o que eles desejam da vida desse rapaz, né. Com relação a estudos, né. A idade pertinente para que ele esteja nessa fase de estudo, de preparação para a vida dele, profissional. Eu chamaria até de responsabilidade, porque 19 anos já não é uma criança, né. Nem um adolescentezinho. Então eu acho que a conversa entre o casal seria necessária e por mais que o pai continue em uma postura permissiva, a mãe pode agir com esse rapaz de uma forma firme, colocando para ele o que ela acredita que seja positivo para a vida dele agora e inclusive colocando algumas responsabilidades para ele, nem que seja dentro de casa, né. Não quer trabalhar, não quer estudar, mas aqui dentro de casa você vai fazer isso, aquilo, então coloca atividades para ele fazer. Porque pelo menos da parte dela, se o marido não quiser ter esse acompanhamento também do filho, da parte dela ela vai estar oferecendo para o filho uma oportunidade de crescimento da maturidade dele. E junto com isso, né, não é só ser firme ali com o filho, né, é também paralelamente mostrar o afeto que ela tem por ele. Porque senão ele pode ficar com aquela ideia, né, não, meu pai é bonzinho, me ama, minha mãe me odeia. Né, como ela falou aí que ele acha que ela odeia, né, ou ele odeia. Bom, mas é bem possível que um pai que não teve a atitude, não teve a condição de saber que o seu filho precisa arcar com as responsabilidades, é bem possível que esse pai, eu já vi esse tipo de pai, viu, esse tipo de pai que quando a mãe diz assim, filho, vem cá, me ajuda a pegar a roupa no varal, e o filho não quer ir, a mãe vem sim, querendo ensiná-lo, o pai lá da sala diz assim, deixa o menino, ele tá brincando, qual o problema, vai você, isso é coisa de moleque, né. Então assim, tem pais que se intrometem até nesse espaço que a mãe tenta isso, é aí que se torna grave. Eu acho que você realmente tem razão quando diz assim, a conversa não tem que ser com o menino de 19 anos, tem que ser entre o marido e a mulher, porque são eles que estão provocando desequilíbrio no menino. E é interessante que o menino é um reflexo, porque o problema do menino é não assumir a responsabilidade, e o pai, pelo visto, não assumiu a sua própria responsabilidade de educar o filho. Então é um reflexo do que o pai é, e o menino acaba sendo sim um reflexo do pai, né. Agora, o pai tem que estar muito consciente do preço que ele vai pagar por essa falta de atitude dele, né. Dele e pai de responsabilizar esse menino. Então mãe, se desgasta menos com o menino de 19 anos, esse bebezinho de 19 anos, e vai conversar com seu marido, vai amiga, resolve com ele, fecha a porta do quarto, tem uma conversa séria com ele, ou algumas conversas, mas enquanto você se desgasta com seu filho, você perde o afeto, perde o elo, perde o carinho, tem nada desse menino que seja positivo que te dê em resposta, a não ser quando a vida dê-lhe um belo tapa na cara, e ele disser, bem que a minha mãe me avisou, apesar de já ser um pouquinho tarde, mas a vida também se encarrega de ensinar muita coisa, viu mãe. E joelho no chão, ora, mas conversa com seu marido. Darlene, eu e minha irmã sempre apanhávamos quando brigávamos, Meu pai nunca julgava quem estava certa ou errada, batia, e nós duas, porque estávamos brigando e pronto. Será que ele agiu corretamente? Ele não deveria ter ouvido alguns argumentos das duas? Obrigada. Caroline. Ela está magoada, tem isso com o papai. Eu acho que essa questão da palmada, acaba sendo a palmada porque ela realmente é mais marcante. Tem muitas nuances, né? Nem sempre os pais são justos, nem sempre a palmada é merecida. Tem muita coisa aí que realmente a gente não tem como fazer um levantamento, uma auditoria da educação que os pais deram. Mas ele deveria ter falado com elas? O ideal seria que ele entendesse a situação, né? Porque tem muitos e muitos casos de irmão mais velho que judiava dos irmãos mais novos e apanhava os três, ou vice-versa. Então, dois ou quatro, sei lá quantos três eu me entrego, né? Mas tem casos e casos, né? Mas eu acho que esse pai quando chegava já e batia nas duas, ele já estava querendo dizer para ele, eu não quero que vocês briguem, seja por qual motivo for. Pode ser isso. Mas que falasse, então. Que falasse. Que falasse. Mas ela também pode pensar se ele agiu sempre assim, né? Às vezes não foi sempre assim. Foi uma situação que realmente os pais não tem como ser perfeitos 100% na educação todas as vezes. E eu diria mais, sabe Thaís, talvez o que ela sinta seja um reflexo de tratamento, de diferença de tratamento generalizado que meio que ficou marcado pelas palmadas nas duas, né? Então talvez ela tenha de alguma forma incorporado inconscientemente até, né? Ah, meu pai tratava minha irmã diferente e eu apanhava injustamente, eu ganhava tal coisa também sem merecer ou não merecendo como a minha irmã, enfim. Quer dizer, a irmã ganhava, enfim, né? Às vezes é um reflexo de outras coisas aí também que fizeram parte do percurso dessas irmãs, né? É. Mas ainda bem que você conta essa história no passado, né? Meu pai bateu em mim, minha irmã e tal. Passou. Se isso tocou você ainda para você nos escrever, talvez seja uma lembrança que não é das melhores. Mas perdoa, papai. Papai só quis fazer você feliz. Perdoa. Não deve ter gerado nada assim tão grave, senão você teria escrito aqui para a gente também. Mas se você tiver filhos, não faça o mesmo com seus filhos. Não repita o erro. Quando discipliná-lo, ou seja, de que maneira for, diga para eles por que está disciplinando e procure ser o mais justa possível. Mas eu imagino que quando seu pai agiu assim, ele estava dizendo para vocês duas, eu não quero que vocês briguem, seja por qual motivo for. Quando tiver alguma dificuldade, venha falar com o papai. Mas se ele não acertou na forma como justificou essa disciplina, só lhe resta hoje perdoar. Para você, você é bem feliz. Viu? Beijo. Olha, eu acredito que independente do que nós possamos argumentar, bater numa pessoa é sim agressão física. Mesmo que seja uma palmadinha. Acredito que conversar com a criança ou adolescente é a melhor coisa a fazer. Se não quiser ouvir os pais, deixa ele quebrar a cara. Às vezes, as pessoas precisam da aprendizagem da vida e se você interromper isso, pode acabar fazendo uma pessoa totalmente imatura. É verdade, mas no meio do caminho existe uma coisa chamada respeito pelos pais, pelas autoridades. Adalide, só desculpa. Só essa questão do respeito que tem me chamado muita atenção, como as crianças hoje, elas não têm mais isso incorporado. Crianças, adolescentes e adultos. O respeito pelo próximo. Isso é um reflexo. Eu fico vendo como as pessoas ouvem o som do carro alto, como se todos fossem obrigados a ouvir. Liga o som da casa e a vizinhança toda ouve, sem considerar que existe um próximo que pode estar dormindo, doente, enfim. Que não quer ouvir a música que ele está ouvindo. Então, eu acho que isso realmente tem que ser repensado, não só a palmada, mas alguns outros conceitos dentro da disciplina. Perfeito. Nosso intervalo bem rápido. Já estamos de volta. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.